Isso é uma coisa que nunca foi feita antes Estreia absoluta pra vocês Uma mistura Noticiária abriu e outra vez Anunciaram que o ouro azul deste chão tem dono Tem dono, tem dono, tem dono Tem dono, tem dono Tem dono, tem dono Noticiária abriu e outra vez O rei falou e quando o rei fala o reino cala Porque o ouro azul deste chão tem dono Tem dono, tem dono Tem nome Tem dono Passaram na TV A nobreza de pé Aprendendo de mãos cortas O peso dos relógios Dos anéis, das correntes Quem não tem um preço Che, mas e eu? Não mereço Decide não gritar Para não acordar Da mutamba, samba, dorme teu sono Teu descanso frágil Tua corda bamba Corda bamba Diga-me, sou quem manda Olha no medo do rei Que o vento leste landa Me acendo o castelo Mas eu não sei O que é feito nas prâncias Pra onde é que ela foi Pois este reino dança Quem aplaude a prosa da situação A prosa da situação Vai, catrô 33 anos do poder E eu nunca ouvi nenhum Comentário de Obama Inclameco Banco imum Seu país do pai banana Presidente é Deus Quem critica profana Política é suja Tipo filme pornográfico Líder ditador Tem petróleo democrático Cavaco sabe Mas finge que não vê Os investimentos Da Isabel Com Felipe Da TZ O que Guaniba vai fazer Se a Duga Tá na rocha E ele toma chaco A cidade alta parece igreja Todos vêm lamber as potas Aí muito pau De joelho em nossas portas E a cada passo É mais coelho do que cenoura É enorme Corrida em busca De um visto pangola Eleições não derrubam ditaduras Eu não quero Eldorado Quero gerações futuras Livro da corrupção Desses guenças verdadeiros Falsos nacionalistas Casam filhas com estrangeiros Falsos nacionalistas Casam com estrangeiros Países do medo Cuidado com o tempo Ninguém quer perder o desenvolvimento Estão todos atentos Países do medo Cuidado com o tempo Ninguém quer perder o desenvolvimento Estão todos atentos Ao som dos ventos Diga-me sou quem manda Falando ao medo do rei Que o vento leste anda Ameaçando o castelo Mas eu bem sei O que é feito das pança Pra onde é que ela foi Pois neste reino dança Quem não aplaude a prosa Da situação Ambrosa Da situação Da situação Ambrosa Livro da corrupção